A gente estava falando de câmbio, né? Estava falando de dólar. Pô, será que é um bom momento para comprar ativos internacionais? E o Arraes mesmo fez um estudo mostrando o preço-lucro das ações americanas, né? Do principal índice de ações dos Estados Unidos, que é o S&P. E o nível que ele está hoje, né? Então, a gente viu a bolsa americana, o principal índice de ações, cair de 4.800 pontos para 4 mil, aproximadamente 4 mil, 4.100 agora, né? Ou seja, uma queda relevante que coloca, que classifica em bear market, né? Em mercado de queda. E aí, o Arraes verificou, historicamente, quando a bolsa americana chegou nesses indicadores, nesse nível de IPL, né? De preço-lucro, quanto que você angariou se você investiu, né? No principal índice de ações, no S&P, sem fazer stock picking nos próximos 24 meses. E tinha dado um retorno de algo próximo de 25%, né, Arraes? Então, 30%. 30%. Então, historicamente, em dólar, né? Historicamente, quem comprou a bolsa americana nesse nível de indicador conseguiu ter um retorno em 24 meses de 30% em dólar, né? Então, assim, é uma boa? Eu acho que é, né? Então, porque, historicamente, se você fez isso ao longo de toda a história da bolsa americana, que é muito mais longa do que a bolsa brasileira, né? Você conseguiu angariar taxas de retorno muito consideráveis, né? Em dólar. Isso é importante pontuar, que, assim, eu tenho muito mais convicção para esses próximos 24 meses do que os próximos 6. Que muita coisa pode acontecer ainda. Não quer dizer que, pô, vou comprar agora, vou ganhar dinheiro de maneira linear até o final do ano. Muita incerteza ainda em jogo. Mas a história está jogando a nosso favor quando a gente olha esses indicadores para frente. Não, se a gente olha até uma questão de, ah, vamos se expor a Brasil ou a Estados Unidos. Eu gosto sempre de olhar o EWZ, que é um ETF desses que eu citei, que você vai estar comprando um índice. Ele é muito parecido com o nosso Ibovespa e é negociado lá fora. Então, o americano vai lá e compra o EWZ porque quer ter exposição a uma cesta de empresas brasileiras. E se a gente olha o EWZ, lá no ano 2001, uma cota da EWZ chegou a ser negociada por 100 dólares. E agora, se a gente for pegar, isso são 21 anos depois, está sendo negociada por 31 dólares. E isso não é porque as empresas aqui não cresceram. É porque o real se desvalorizou muito contra o dólar. E aí quem vive só em real e não pensa em dólar, pensa, ah, eu estou ganhando dinheiro aqui. Mas se você converte seu patrimônio para níveis internacionais, talvez, lá em 2008, você fosse muito mais rico em nível internacional do que você é agora. Então, por isso que é interessante ter exposição a outra geografia, a outra moeda, a outras empresas de uma economia que costuma crescer mais do que a nossa. Porque as empresas brasileiras, elas disputam o bolo do Brasil. As empresas americanas disputam o bolo do mundo. Então, é muito mais público para vender no final. Perfeito. E foi até, perdão, até um anedótico. Que o Felipe, que é o assistente dele, estava rodando um estudo. E aí eu peguei um índice de renda fixa norte-americana e ele falou, puxa para mim com uma exposição cambial, para a gente ver o efeito disso. Aí eu mandei para ele, ah, acho que tem uma coisa errada nesse dado. Falei, por que tem uma coisa errada nesse dado? Aí eu fui olhar, realmente dava uma valorização absurda só pela relação de câmbio que aconteceu desde ali o começo do plano real, 94 até aqui. Foi realmente um absurdo. Então, perdão, desculpa te interromper. Não, imagina, era isso mesmo. E aí falando de... E aí eu acho que, alocação lá fora, aí você me corrija se eu estiver errado. Eu acho que eu iria muito mais para asset allocation do que stock picking, né? Fazer uma alocação mais na classe de ações do que pegar as melhores empresas do mercado americano. Porque... Tá, pera. As... Como é o nome? Asset allocation, stock picking. Explica o que é cada um. Asset allocation é você se expor a uma classe de ativos. Vamos expor a classe, as ações americanas. Tá. Pô, qual a ação americana que você vai fazer isso? Vou expor a todo o mercado de acionário americano através de índices. Do S&P 500, né? Que é o principal índice de ações dos Estados Unidos. Por que você vai fazer isso? Por que você não vai fazer o stock picking, né? Eu acho que primeiro o mercado... No stock picking? Stock picking é você escolher individualmente as melhores empresas, né? Boa, obrigado. Os analistas, os caras são chiques. É. Tem que entender isso. E tem que falar inglês, né? A gente aqui, meio índio, não fala muito. Eu sou descendente de índio, tá? Não vai me cancelar não, que é verdade. Boa. Aí, o seguinte, poxa, você tem... Beleza, a empresa dos Estados Unidos, ela tá concorrendo no mercado inteiro, né? O mercado consumidor dela é o mundo inteiro. Mas, da mesma maneira, o mercado americano de ações, ele é observado pelo mundo inteiro também. Então, todas as gestoras de todos os países, né? Que tem um mercado financeiro minimamente razoável, tem exposição ao mercado americano. Então, você tem, sem brincadeira, milhares e milhares e milhares de gestoras olhando para o mercado americano. Então, você tem dezenas de milhares de analistas de ações olhando para o mercado americano. Você superar, na média, a performance do mercado americano é muito improvável, né? Segundo a gente já viu estatisticamente. Então, eu quero me expor a uma das economias mais produtivas, mais puljantes ali, que entregam o melhor resultado. Qual a... Empresas? Não sei. Eu quero me expor ao índice, né? Então, eu acho que nos Estados Unidos eu faria isso, porque é um mercado muito bem arbitrado, né? Você vê poucas coisas que só você vê sendo consideradas, né? Não, tem dezenas de milhares de pessoas olhando, então dificilmente, raramente, você vai ver algo que ninguém no mundo inteiro está olhando.